Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Você já sentiu calafrios só de olhar para alguma coisa? Todo mundo provavelmente já experimentou isso. No vídeo de hoje, planejei encontrar 10 vídeos que vão te dar arrepios. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 O vídeo a seguir de apenas 14 segundos foi postado por um usuário do Twitter das Filipinas que estava se perguntando o que era essa gosma negra e viscosa. Muitas pessoas também compararam a gosma preta ao personagem da Marvel Venom. A semelhança é bem assustadora. Muitos pensaram que neste vídeo estamos vendo um sibionte, um organismo alienígena da Marvel Comics. Essas criaturas são organismos parasitas que podem controlar seus hospedeiros. Enquanto algumas pessoas achavam que era uma comparação engraçada, outras estavam seriamente convencidas de que essa coisa não era desta terra. Felizmente, acabou se revelando um verme de engodo, que por sinal, é considerado um dos animais mais compridos do mundo. Este animal é bastante perigoso e é conhecido por ser capaz de paralisar os inimigos com seu lodo venenoso. Número 9 Nos vídeos a seguir, ouvimos alguns sons estranhos no topo de uma montanha em Xuxi, um distrito de algum lugar da China. Como podemos ouvir no clipe, parece haver um rugido alto e assustador vindo das montanhas. O vídeo afirma que os moradores fugiram da área um por um por medo de uma criatura gigante. Alguns dizem que foi o rugido de um dragão, enquanto outros acreditam que poderia ser outra criatura mítica. Quando alguns especialistas ouviram sobre o vídeo, eles foram investigar nas montanhas para encontrar a origem do som misterioso. E para a surpresa de todos, o culpado foi um pequeno pássaro chamado Codorna Botão de Perna Amarela, que é um pouco maior do que um pardal. Foi notado por uma professora de ensino fundamental local, que viu o pássaro fazendo som, que podia ser ouvido a até 100 metros. É incrível que este pássaro possa fazer um som tão alto, você não acha? Número 8 Este é o peixe pacu, e pode parecer um peixe comum, mas espere até ver seus dentes. Na verdade, os dentes desse peixe parecem dentes humanos. O peixe pacu é geralmente encontrado nas águas doces da América do Sul, principalmente nos rios Amazona e Orinoco. O pacu é parente da piranha, mas as piranhas, como você deve saber, têm dentes afiados como navalhas em vez de humanos. Isso se deve principalmente a sua dieta e hábitos alimentares. As piranhas são na verdade carnívoros, enquanto o peixe pacu é unívoro. Embora às vezes se alimentem de peixes pequenos, eles preferem frutas e nozes flutuando na água. Seus dentes retos são ideais para esmagar nozes que caem das árvores. Eles podem não ser tão perigosos quanto as piranhas, mas suas mandíbulas fortes são algo que definitivamente deve ser observado. Ainda há outro peixe que tem dentes semelhantes aos humanos, que é o peixe Chipshead, mas ao contrário do pacu, este possui várias fileiras de incisivos e molares. Número 7 Se você não gosta de bonecas, pode achar o vídeo a seguir bastante assustador. Infelizmente, há pouca informação conhecida sobre esta boneca, mas várias fontes afirmam que a boneca apareceu em algum lugar da Indonésia e que é uma boneca de madeira tradicional. Você pode ver no vídeo que a boneca parece andar sozinha enquanto o homem segura sua mão. No entanto, é um mistério como essa boneca parece andar sozinha. Uma boneca semelhante também foi vista no México, embora não seja feita de madeira, mas de porcelana. Esta boneca também consegue andar sozinha enquanto alguém segura sua mão. Como se é possível, você pode perguntar. Infelizmente, não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso, então se você souber a resposta, me avise nos comentários. Em qualquer caso, vamos torcer para que as bonecas não ganhem vida de verdade. Número 6 O ebola é um dos vírus mais perigosos do mundo, que afetou muitas pessoas, especialmente na África subsaariana. Embora tenha sido descoberto em 1976 perto do rio ebola, que leva seu nome, os cientistas ainda têm muitas dúvidas sobre ele. Como de onde veio e como os surtos foram causados? Em sua busca pela resposta, um virologista e sua equipe viajaram às selvas do Congo para capturar e estudar um morcego frugívoro com cabeça de martelo, que eles suspeitam ser o motivo. Todas as noites, eles põem armadilhas com redes para pegar os enormes mamíferos voadores. As asas deste animal podem crescer até um metro, e na verdade, estão entre os maiores morcegos da África. Em 2002 e 2003, eles procuraram esses animais todas as noites e examinaram vestígios de ebola. Não sei se eles tiveram sucesso em suas pesquisas, mas não acho que você gostaria de encontrar esses tipos de morcegos grandes. Número 5 Se você tem medo de espaços estreitos e apertados, então este próximo vídeo com certeza vai te dar arrepios. A espeleologia, como é chamada, é uma aventura emocionante entre os entusiastas. Na verdade, tornou-se uma atividade turística e bastante popular entre as pessoas que amam cavernas. Algumas pessoas já não gostam de ficar confinadas, mas quando você vê o vídeo a seguir, fica arrepiado. As pessoas que fazem essa atividade precisam se espremer por edifícios extremamente estreitos. Às vezes, a passagem se torna tão apertada que eles precisam colocar seus corpos em todos os tipos de situações difíceis. Devido à dificuldade desta atividade, geralmente só é feita por pessoas experientes que amam emoções. Mas mesmo os profissionais mais experientes já sofreram alguns hematomas ou tiveram momentos em que ficaram presos por um tempo. Número 4 A ofidiofobia é o medo de cobras. Então, se você tiver isso, é melhor você desviar o olhar. Todos os anos em março, os residentes de Sweetwater, Texas, realizam um festival no qual milhares de cascavéis são exibidas em shows e competições. Os visitantes costumam usar roupas e botas longas e grossas para evitar serem mordidos. A tradição começou em 1958, quando os agricultores tiveram problemas com um grande número de cobras em sua área. Como as cascavéis são conhecidas por serem venenosas, eles criaram uma maneira de controlar o crescimento da população e ao mesmo tempo lucrar. Todos os anos, o festival atrai milhões de dólares e pessoas de todo o mundo podem observar cobras venenosas aqui. As cascavéis são então vendidas por sua pele e carne, e seu veneno é enviado a laboratórios para o estudo de antivenenos. Número 3 Não, a próxima foto que você vê não é um bom sanduíche de geléia de morango. Este é de fato um fungo encontrado na América do Norte e na Europa. O fungo é chamado de fungo da gota de sangue, e é muito raro, mas também é bastante assustador porque parece que está sangrando. Diz-se que o fungo tem um sabor extremamente amargo e, portanto, não é recomendado comê-lo. O líquido vermelho que você vê é, na verdade, um suco produzido por gotação. Isso acontece quando o solo sob o sistema radicular fica muito úmido, forçando a umidade para as raízes e, eventualmente, para a superfície do fungo. Além disso, os cientistas teriam descoberto recentemente que o fungo poderia ajudar no tratamento da pneumonia bacteriana. Número 2 Você já teve aquela sensação de sentir como se insetos estivessem rastejando sobre ou sob sua pele? Na verdade, isso é chamado de formigamento, e no vídeo a seguir que vou mostrar a você, provavelmente vai dar a mesma sensação. O vídeo foi carregado no TikTok e mostra percevejos de vários tamanhos saindo do carregador de um telefone. Sim, fiquei surpreso porque pensei que os percevejos só se escondiam debaixo das nossas camas. Mas parece que esses insetos, que são bem grandes, podem sobreviver em qualquer lugar, desde que seja quente o suficiente e eles estejam bem escondidos. Você pode encontrá-los embaixo do colchão, nos lençóis, na mesa de cabeceira ou no carpete. Picadas de percevejos também são muito irritantes. Isso ocorre porque eles podem causar coceira irritante, geralmente no rosto, pescoço, braços e mãos. É ainda mais irritante se você for alérgico a essas criaturas, pois você terá coceira intensa, bolhas ou até urticária. Número 1 Neste vídeo, vemos um segurança do sexo masculino que fazia sua ronda no aeroporto internacional Benito Juarez, na cidade do México, quando de repente ouviu ruídos estranhos vindos de um avião vazio. Então ele decidiu embarcar no avião escuro com sua lanterna e câmera e foi em busca do som. Ele verificou diferentes partes do avião, incluindo a área de conforto, mas não encontrou nada ou ninguém. Quando ele verificou o corredor e estava prestes a sair do avião novamente, ele apontou a lanterna mais uma vez para o final do corredor e viu uma figura escura. A princípio, parecia uma sombra causada apenas por sua lanterna, mas quando ele olhou de perto novamente, ficou horrorizado, pois ele viu algo vindo. Poderia ser um fantasma? Não tenho ideia, mas o homem saiu correndo do avião o mais rápido que pôde. Espero que tenha sido um colega que o enganou. Quer ver mais vídeos como este? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí